Oi, oi gente! Pra quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a Psicologia das Cores de Eva Heeler, que foi publicada em 2013. Só que eu já trouxe esse texto, esse livro, algumas vezes aqui no canal, só que eu trouxe ele de forma bem generalizada, tanto que eu falava de quatro ou três cores por vídeo, de forma bem corrida mesmo. Dessa vez eu quero trazê-la mais aprofundada e de maneira mais teórica. Então eu peguei o livro já inteiro, completo, eu tenho o resumo deles, e ao longo aqui do canal eu vou fazendo capítulos e cada capítulo vai ter uma cor específica pra protagonizar. Então vai ter um capítulo só sobre a cor azul, outra só sobre a cor verde e assim em diante. Só que esse primeiro vídeo eu quero vir de uma forma mais introdutória pra poder falar pra vocês o que a autora traz sobre Psicologia das Cores de uma maneira geral. Ao longo do livro ela vai tratando de vários assuntos que percorrem todas as cores. E alguns deles são o que é Psicologia das Cores, o que a cor ela diz, o que ela envolve, o que é a teoria das cores e por aí em diante. Então, desse vídeo vai ser um vídeo mais introdutório e eu não vou aprofundar muito. Mas, basicamente, vamos à questão principal sobre cores, que é o que a cor envolve. A cor ela envolve principalmente uma linguagem. É muito importante entender isso, porque se você usa a linguagem das cores, você ganha uma ferramenta muito importante. Isso até pra design de interiores, pra gente que mexe com o cinema, com o marketing e assim em diante. A cor ela é um elemento muito fundamental. A gente vai ver alguns exemplos aqui que é usado até mesmo na Psicologia, é usado no Esoterismo, coisas desse tipo. Mas, a linguagem ela é fundamental numa cor, porque cada cor ela vem carregada de símbolos que vem da história de um lugar, a história de uma pessoa, até mesmo da própria cor, da cultura de um local, de índices socioeconômicos, ou até mesmo a própria sensação que aquela cor traz. Mas, existem estudos comprovando que a cor ela cria um efeito, ela cria uma sensação, ou até mesmo um sentimento, dentro de um indivíduo. Por exemplo, já pegaram experimentos onde colocaram um grupo de pessoas dentro de uma sala vermelha, e outro grupo de pessoas numa sala azul. As pessoas que estavam na sala vermelha sentiam muito mais calor do que as que estavam num local azul. Nossa, estão me embolando toda. Mas, o que eu quero dizer é que a cor ela tem um efeito sobre o nosso organismo também, que é muito importante. Além de que, como eu falei, né, a questão cultural, questão de tradições, de história, vão reger a escolha das cores na nossa sociedade. E falando um pouquinho sobre o acorde cromático e o círculo cromático, como vocês estão vendo aí nessa foto, O acorde cromático, ele é quando você faz uma combinação de cores de forma racional. Elas têm que se harmonizar, elas têm que combinar entre si, de forma a ficar sempre agradável, né? Você também pode escolher, é claro, não ficar agradável. Se for essa a sua intenção, manda ver. Mas, tem alguns truquezinhos que ajudam a gente a fazer uma combinação certa de cores. Como vocês podem ver aí, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal, sobre paleta de cores, Onde eu explicava um pouquinho sobre círculo cromático. Então, não vou me ater muito a isso. Mas, é importante a gente falar que existem quatro combinações de cores, Não, não combinações, categorias de cores, são importantes. As primárias, bom, primárias são aquelas cores que você não precisa de outra para que elas se formem. Então, é o amarelo, o vermelho e o azul, essas três cores. As secundárias são aquelas que são formadas por duas cores primárias juntas. Então, por exemplo, o vermelho junto com o azul vai formar o violeta. São elas as secundárias, o verde, o laranja e o violeta. E aí, vem as cores mistas, ou o que a gente também chama de terciárias. Que é quando você pega uma cor primária e uma cor secundária, Junta elas, ela vai dar uma terciária. Como, por exemplo, o vermelho com o violeta vai gerar o rosa. Mas também outras cores, como cinza, marrom e outras que eu não coloquei aí no texto, Como o verde-água, o amarelo-alaranjado. Geralmente, você cria uma cor que não dá para definir muito bem. Então, as pessoas, elas chamam de verde-água ou de azul esverdeado. É uma cor meio difícil de você entender, que é o que o pessoal briga muito com esse tipo. Mas também tem uma quarta, que são as cores neutras. É composto do branco, do preto e do cinza. Assim como o cinza também é uma cor mista. Mas ele também entra nessa neutra, porque é uma cor que está dentro do círculo cromático, como a monocromática. O que eu estou falando? Dentro do círculo cromático, que é esse conjunto de cores expostas dentro de um círculo, o centro se encontra o branco. E nas extremidades está o preto. Então, quanto mais você chega, por exemplo, no acorde do azul, quanto mais você se aproxima do branco, mais clarinho ele vai ficando, perdendo a saturação. Quanto mais perto do preto, mais carregado, mais saturado ele fica. Então, o acorde entre o branco e o preto forma várias camadas de cinza. Então, ele também está dentro das neutras. E tem as cores metálicas, que é o ouro e o prata. Como eu acho que vocês já sabem, o branco é a combinação de todas as cores. E o preto, por sua vez, é a ausência de todas as cores. Só que é importante frisar que quando a gente está falando de termos de psicologia, de simbologia, a cor branca, preta, cinza, ou até mesmo o ouro e o prata, que são cores metálicas, são consideradas cores, sim. Porque elas têm conotações, elas têm simbologias muito fortes. E elas devem ser levadas em consideração. Então, ao total, a autora traz 13 cores para a gente estudar. E um pouquinho sobre o que eu acabei de falar, por exemplo, em Breaking Bad, no cinema. Quem já assistiu, eu sou fanática por essa série. Mudou minha vida linda de assistir. Dá para perceber muito a diferença entre os personagens e as cores que eles usam. E até mesmo dentro da série, ao longo das temporadas, dá para ver, de acordo com as situações, de acordo com a vivência do personagem, o seu crescimento pessoal, dá para ver a mudança que as cores trazem, tanto no ambiente quanto no vestimento daquela pessoa. Então, é uma linguagem que está sendo dita, porém não dita. É muito importante saber usar ela. E agora a gente entra um pouquinho sobre a teoria das cores do Goethe, que é muito importante. Ele fez esse círculo cromático, como vocês estão vendo aqui na foto, só que ele não é somente uma disposição de cores dentro de um círculo. Ela foi feita de modo a falar algumas categorias. São elas categorias intelectuais e categorias morais. As intelectuais ele chama de razão, inteligência, sentimento e fantasia. Enquanto as morais é o belo, o nobre e o útil. E aí ele dá cada uma dessas categorias, cada uma dessas qualidades, a uma cor diferente ou até mesmo a transição de uma cor para outra. Só que isso não foi usado somente para poder fazer combinações de cores, mas sim também para poder ditar até mesmo as classes sociais da época. Então, determinada classe social só podia usar determinada cor de vestimenta ou até mesmo de decoração, por conta dessas categorias intelectuais que ele traz. Não vou me aprofundar muito, como eu disse, é um vídeo introdutório. E ao longo da explicação sobre as cores nos próximos vídeos, eu vou aprofundando um pouquinho mais. Então, por exemplo, o verde, que é o útil. Vamos entender o porquê disso. Aqui, agora, vamos falar um pouco sobre o esoterismo. Eu também não vou explicar sobre o que é, porque não convém ao caso. Mas é importante falar que a cor tem um papel muito fundamental nessa prática. Onde a gente tem chakras, e esses chakras são pontos de energia em regiões específicas. E aí, cada região, cada ponto de energia desse chakra vai ter uma cor diferente que vai simbolizar o que ele representa. A minha garganta está falhando, mas vamos seguir em diante. Então, passando rapidamente. Nós temos a cor vermelha do chakra raiz, que é a dos órgãos reprodutivos. Nós temos a cor laranja, que é a cor mais impulsiva no ventre. Nós temos a cor amarela, que é o regiocentro nervoso, como está falando aí no texto. Então, o amarelo vai simbolizar muito isso. O chakra do coração é representado pela cor verde, porque é a cor da vida e do crescimento. Chakra da garganta é representado por o azul claro. E aí, essa é a cor da linguagem, da comunicação. Chakra do terceiro olho é representado pelo azul escuro, que é a cor da percepção. E, por último, a do cérebro, ou chakra coronário, que é aquela cor púrpura, ou roxo, ou violeta, que é a junção entre sentimento e intelecto. É muito interessante ver como ele aplica o simbolismo das cores dentro das regiões e dos chakras. Inclusive, ele é usado também para poder curar, a cura através da cor. Então, tem muitos cristais que são usados com cores específicas, ou que também você deveria comer coisas com aquela cor, para poder curar o que você precisava, de acordo com o teu chakra. É bem interessante. Para quem tem curiosidade, vale a pena saber um pouquinho mais. E agora, a gente vai falar sobre a tipologia sazonal, que é feita por Carol Jackson. Ela também é muito difícil de você perceber. Você tem que ter um olhar muito sensível sobre as cores. Mas, basicamente, é que você tem que escolher a cor certa para combinar com a pessoa certa. Então, características da pessoa, como cabelo, tom de pele, olhos, coisas desse tipo, vão se juntar em termos de cor. E aí, vai ter uma outra cor que você vai conseguir combinar melhor com aquela pessoa. E tem cores que ela deve evitar. Então, tem muita gente trabalhando com isso hoje em dia, dando consultoria, para você saber qual é a cor predominante em você. Mas, a tipologia sazonal, ela vai falar, basicamente, de quatro tipos de categorias, né? De pessoas, entre aspas. Mas, nós temos o tipo verão, tipo inverno, primavera e outono, obviamente, né? Com as estações do ano. E aí, eu vou falar bem rapidamente, porque dá para ver. A imagem, ela é auto-explicativa. Mas, nós temos, no inverno, tons mais frios. No verão, nós temos tons mais saturados. No outono, a gente tem todos os tons, basicamente, de amarelo, de vermelho, de laranja. E no... esqueci, spring, é na primavera. Nós temos uma predominância mais de tons pastéis, rosados e alaranjados. Isso tudo vai de acordo, né? Como eu disse, com as características da pessoa. Também tem muito vídeo legal por aí, aprofundando nesse tema. Vale a pena conferir, se você tem curiosidade. E, por último, nós vamos falar um pouquinho de psicologia. Onde foi usada as cores e a sua simbologia. Que é o teste de Luscher. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Foi feito em 1948. Tem as suas contradições. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta. Mas é um teste muito rápido e muito fácil. Que precisa também de uma sensibilidade grande. Mas é bem divertido para fazer. Para quem tem Android, eu sei que tem um aplicativo. Que você consegue ver pela Google Play. É só pesquisar teste de Luscher. Ou teoria... Teste de personalidade de Luscher. Ou teste de personalidade por cores. Você vai achar que é muito facinho de fazer. Mas, basicamente, são essas oito cores que ele vai te apresentar em cartela. E você tem que escolher duas vezes. Mas você tem que escolher a cor que você mais gosta. Até a cor que você menos gosta. Até acabar todas as cores. Então, primeira, segunda, terceira e aí em diante. E a partir disso, ele vai te dar um diagnóstico da tua personalidade. Sobre as cores que você usou. Então, a simbologia por trás daquela cor. Mas também a posição em que você escolheu ela. Como assim? Temos oito cores. E temos quatro posições diferentes. Então, vamos dividir em duplinhas. A primeira é a segunda cor em uma. A terceira é a quarta. E assim em diante. Então, quando você pega as duas primeiras cores. Elas vão significar o objetivo da sua vida. A segunda, a terceira e a quarta cor. Você vai entender a situação atual da sua vida. A quinta e a sexta cor. São as tendências latentes. Que no momento estão reprimidas. E a última combinação. Vai simbolizar aquilo que é negado completamente por você. Então, aí tem uma pequena listinha. Se você quiser entender um pouquinho como ele funciona. Se você tiver curiosidade. Tem no celular. Eu não sei se tem para iOS. Mas é bem legal o teste. Deu muito certo com alguns. Não deu tão certo para outros. Mas é bem curioso. E é isso, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida. Ou tiver alguma sugestão. Deixa aqui nos comentários. Que eu vou gostar de ver. Pode me chamar também pelas redes sociais. Tem Instagram e tem o Facebook. Que é em todos. É Isabel e Piso. Deixei aí meu e-mail também. Se você quiser entrar em contato. Aguardem pelos próximos vídeos. Toda sexta-feira. E é isso. Um beijo. Ah, não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal. E espero que vocês tenham gostado. Agora sim. Um beijo. E até o próximo vídeo.